Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz, vou surgir, dele posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas mãos poderiam, já o Senhor apresentar. Não mais temerei a morte, vencerei o salvo estar. Qual será a minha sorte, se no seu vazio entrar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas mãos poderiam, já o Senhor apresentar. No celeste lar entrar, como irei ao Salvador. Quantas mãos poderiam, já o Senhor apresentar. Senhor, posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas mãos poderiam, já o Senhor apresentar. O pecado preso em mim, passei em mão na boca. Quem me der, é a vez, com Jesus eu me encontrar. Quantas mãos poderiam, já o Senhor apresentar. Despertemos, já é dia, trabalhemos com o Senhor. E levemos com alegria, muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas mãos poderiam, já o Senhor apresentar. Amém.